Assim, da sua vontade, que vem de dentro, qual é o seu pensamento? Verdade, a grande maioria dos amigos querem que eu aceite... Indicação de vício, se por acaso eu for convidado, porque até agora é só especulação. Ninguém do governo, nem o próprio governador, nem ninguém ligado a ele, conversou com isso, com essa questão de vício. Agora, a grande maioria dos amigos quer que eu aceite. E tem alguns que não querem. Inclusive, esse jornalista que me entrevistou, que eu disse a ele, olha, tem alguns que não querem, inclusive, você. Mas aí foi essa peleuma toda, né? Uma brincadeira que eu fiz com ele. Mas nós estamos trabalhando nessa hipótese. Vamos aguardar o funcionamento do governador e eu quero contribuir. E se, por acaso, a minha presença já for para contribuir, para que a gente fosse consolidado e para mesmo, eu estarei pronto para assumir mais esse desafio. Mas nada como imposição, nada de faca na garganta. É uma coisa muito conversada, construída. E o tempo próximo de resolver isso aí, será o mês de agosto, o mês da conversão. Inclusive, eu recebi o apoio nesse projeto aí que ganha corpo, da pré-candidata a deputada estadual, Daniela Rodrigues, a líder da região de Munguá. Presidente, no mês da mulher, março, qual a programação da Assembleia? É um mês festivo. Pois é, mês festivo, já tivemos sessão especial, audiência pública, sempre valorizando a mulher, dando a ela o valor que ela realmente tem. E nós que fazemos a Assembleia da Paraíba reconhecemos e muito o grande valor, a grande valia da mulher paraibana, da mulher brasileira, da mulher do mundo. E nós queremos realmente construir um mundo justo, onde as mulheres terão direito iguais às homens, ou até superior, dependendo da qualificação de cada uma. Tá aí, muito obrigado, presidente da Assembleia. Agora eu vou fazer aqui o anúncio. Eu tô aqui com o deputado Ranieri Paulino, e eu vou deixar, pra que ele faça o anúncio, pode botar a vieta exclusiva aí, porque essa é exclusiva. Deputado Ranieri Paulino, o senhor acaba de receber um importante adesão lá na região do Brejo. Gostaria que o senhor anunciasse, qual é o prefeito que anunciou o apoio para o projeto federal. Dessa suplementar o tempo da sua bancada. Muito feliz com esse apoio que recebo agora do prefeito de Murungu, Melquias, um amigo de Longa Chata, inclusive, foi vereador em Guarabira, e hoje cumpre uma missão extremamente honrosa que é administrar a cidade de Murungu, que já teve Geraldo Camilo como prefeito, e as minhas origens familiares, inclusive, da parte materna, é na cidade de Murungu. Prefeito bem avaliado, sou amigo de longas datas, inclusive, uma pessoa que me viu crescer, foi vereador na época ainda com meu pai, prefeito de Guarabira, e aí eu quero agradecer, inclusive, porque teve a participação muito direta do presidente dos republicanos, o deputado Hugo Mota, o presidente Adriano Galdino, que está aqui também. Então, o momento é de agradecimento ao meu partido, que tem buscado, com solidar a nossa postulação à Câmara Federal. Então, esse é um passo importantíssimo em buscarmos esse mandato para representar especialmente a nossa região do Brejo. O senhor esteve com o deputado Tião Gomes ali na região de Perpirituba. No final de semana, também recebemos a informação que o empresário Ivanildo da Guarabes, o maior empresário daquela região, o empresário mais importante do Estado, que gera milhares de empregos, também anunciou o apoio à sua candidatura federal. Deste Perpirituba, nós fomos fazer uma inspeção a várias obras com o deputado Tião, bandeiras que nós trabalhávamos juntos, mas cada um buscando o fortalecimento do seu grupo político. Então, fizemos uma ampla aliança. A oposição, quase a sua totalidade, hoje, está com o deputado Tião Gomes e está comigo para deputado federal. Isso consolida cada vez mais o nosso projeto. E ontem pela manhã, Ivanildo Coutinho, que acorda muito cedo, é o dono da Guarabes, ele me mandava uma mensagem para mim seis e pouco da manhã, hipotecando solidariedade. Aí eu ligava para ele e ele dizia, olha, Raneiro, conte conosco, acreditamos nesse projeto e quem estava ouvindo a conversa era o do Luiz, um grande comunicador na nossa região, fez uma matéria e aí houve uma ampla repercussão, que para mim é extremamente importante, porque é o empresário que mais emprega na nossa região. a Guarabes hoje esporta inclusive para vários países e precisa, ele vê a necessidade de nós termos um representante na nossa região. A falta de investimento que a região do Brejo, o Vale do Manguá, o Puyo e o Mataú tem recebido ao longo desse período pela ausência de um mandato federal, isso é o que a gente tem que considerar. O último deputado eleito foi Roberto Paulino, mas nós tínhamos Zé Maranhão que como senador da República representava esta região, inclusive com o seu desaparecimento pelo Covid, e isso criou em mim ainda mais essa vontade de representar a nossa região e as bandeiras que eu defendo no Congresso Nacional. E preencher essa lacuna. Muito obrigado ao deputado estadual Ranieri Paulino que é pré-candidato a deputado federal lá na região do Brejo, paraibano.